Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui direto da redação da TV Transporta Brasil. Já vou começar pedindo para que você se inscreva no nosso canal para receber as notificações e ter acesso aos nossos vídeos todos os dias. Não vai esquecer de ativar o sininho e também de deixar aquele like no vídeo que ajuda demais no nosso trabalho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico e muito importante no transporte rodoviário de cargas brasileiro, que é a modificação dos veículos, a modificação dos caminhões. A gente tem ouvido muitas notícias sobre caminhões arqueados e o que eles podem representar de risco nas rodovias para quem está circulando por aí. E a gente viu ultimamente que aconteceram alguns acidentes envolvendo caminhões com a traseira bastante levantada, bastante arqueada. E a gente quis trazer esse assunto aqui para falar um pouco, saber qual é o respaldo legal que existe nisso e também conversar um pouquinho com os especialistas e com a Polícia Rodoviária Federal que tem feito um trabalho de monitoramento desse trabalho, de fiscalização e também de apreensão desses veículos. Vamos lembrar que o para-choque traseiro de um caminhão é um ponto muito crítico do veículo porque é ele que vai ter o contato com o veículo de trás em caso de colisão. E se a traseira desse caminhão estiver muito levantada, é muito comum que aconteçam acidentes mais graves porque aí, nesse caso, o para-choque do caminhão vai estar na altura da cabeça das pessoas, dos ocupantes do veículo de trás. Então vamos ver o que diz a lei sobre esse tema. Conforme o inciso 7º do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir um veículo com características alteradas sem autorização constitui uma infração grave com um acréscimo de 5 pontos no prontuário da CNH e uma multa de R$ 195,23, além da retenção do veículo até a sua regularização. Como a gente disse, a Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho de fiscalização em cima desse tema e a gente conversou com o Inspetor Prio, que é do Núcleo de Comunicação da PRF aqui de São Paulo e vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. A Polícia Rodoviária Federal no estado de São Paulo está atenta à gravidade desse assunto, o qual ganhou ampla disseminação nos últimos dias devido a diversos acidentes com graves danos às vítimas envolvidas. Reforçou a fiscalização desse tipo de infração com o intuito de coibir tais práticas de alterações veiculares no estado de São Paulo. Tal medida se mostra necessária, pois esse tipo de alteração é altamente letal e transforma os veículos alterados numa espécie de guilhotina, principalmente nas situações de colisão traseira, em que o carro entra embaixo do caminhão arqueado. A posição dos para-choques levantados, além do limite estabelecido, contribui para um aumento da gravidade dos acidentes. Além disso, arquear o veículo fora dos limites estabelecidos pode comprometer a digeribilidade e a estabilidade, dificultando a execução de curvas e reduzindo a capacidade de manobras preventivas. Ademais, a alteração proibida pode gerar desequilíbrio no veículo e aumentar as chances de um tombamento, seja em desníveis, buracos ou curvas. E do ponto de vista técnico, o fabricante do caminhão, o fabricante do implemento, ele contrata lá diversos engenheiros que fazem o projeto daquele veículo e fazem com que ele seja um veículo seguro na estrada. Tem a questão do centro de gravidade, que não pode se modificar no caminhão porque ele pode causar tombamento. Tem várias questões técnicas. E levantar a traseira do caminhão fere as especificações técnicas do fabricante. Então a gente foi atrás do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários do Brasil, a ANFIR, e a gente conversou com o José Carlos Esprícego, que mandou aqui pra gente um vídeo falando sobre a posição da associação. Se liga aí. Nós da ANFIR, Associação Nacional de Fabricantes de Implementos Rodoviários, somos totalmente contra. A bandeira da ANFIR é a segurança no transporte rodoviário. E esse modelo causa muitos riscos de acidente. Toda e qualquer alteração em um veículo, ou um semireboque, tirando a originalidade proposta pela fábrica, com estudos de engenharia, que vem prejudicar a estabilidade, a frenagem, a distribuição de carga, pode ocasionar acidentes. E por isso, nós da ANFIR somos totalmente contra essas alterações. O arqueamento não é proibido e existe uma resolução do CONTRAN que fala sobre isso. Dá uma olhadinha aí. No inciso 1º, no 2º parágrafo da Resolução 479 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, a gente encontra o seguinte texto. Em qualquer condição de operação, o nivelamento da longarina não deve ultrapassar 2 graus a partir de uma linha horizontal. Vamos dar uma olhada aqui nessa ilustração que mostra aqui o arqueamento máximo que é permitido pela legislação. E é muito importante seguir a lei. A gente sabe que quem transporta o Brasil de verdade, quem tem caminhão, tem paixão pelo bruto, gosta de fazer as modificações, mas é necessário seguir as regras para que o transporte seja mais seguro e não ameace a vida de ninguém. E você, o que você acha sobre isso? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, vamos debater sobre isso, me diz aqui o que você está achando e deixa aqui também o que você quer assistir nos próximos vídeos aqui na TV Transporta Brasil. Todos os dias a gente traz um conteúdo em vídeo sobre a vida em movimento, sobre transporte e sobre o que move a nossa vida. Muito obrigado a vocês por terem assistido até aqui. Eu vejo vocês amanhã com mais um vídeo aqui na TV Transporta Brasil. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri